Eu sou na agência Gigi Milano e venho para Portugal para a FCB, depois para a BNZ Parque como diretor de arte. Onze anos depois, foi para a Yangen Rubicam e ficou como diretor criativo. Foi vice-presidente da Publicis, depois da Publicis adquiriu a sua agência, tem dois direões de cano, um ouro e um prata e tem vários prémios internacionais. Hoje está na Zoela como diretor criativo para Portugal, Angola e Moçambique. Cristiano Zancuolo. Alô, alô. Olá, boa noite a todos. Há quem me conhece, quem me conhece. Ok, eu não estou com esse papo. Eu posso, você mais está aqui. Quando recebi esse convite, estava no Anda e não tinha certeza se conseguia, ou menos, já foi dito que sou italiano, portanto o meu sotaque é o mesmo que a casa da minha origem, não é porque estive a ver alguma coisa antes. Não sabia o certo se conseguia, ou menos, vir, porque na realidade tinha viagem marcada de regresso para depois de amanhã. Mas insisti, me grande conclusões com o passaporte, com a viagem, não sei se alguém ainda não sei ter alguma experiência com Angola, se trabalha com Angola, se viaja por lá, mas de fato não é assim tão fácil uma pessoa fazer as coisas como nós estamos habituados noutros continentes. Aquilo que eu mostrevo aqui, portanto, isso é para dizer-vos o quê? Gostaria de ter apresentado, de ter feito a apresentação, enfim, de uma forma mais profissional, mas tive que me safar, ok? Estava no Anda, não tinha as coisas todas, portanto, disse o que é fantástico, deixa eu ver o que é que temos aqui para mostrar, bora lá. E então trago-vos aqui uma série de anúncios que provavelmente você não conhece, que saíram lá, embora alguns foram reconhecidos internacionalmente com alguns prêmios. Como foi dito, eu sou diretor criativo da Zoela, para Portugal, para Angola e para Rosamira. Portanto, a minha vida, infelizmente, para a minha família, é viajar de um lado para o outro, e o meu poiso é em Portugal, mas lá está, agora passei um mês e meio em Luanda, daqui a 15 dias volto outra vez para Luanda, depois irei de Feira, depois vou para o Mozambique, depois para o Luanda, depois para o Luanda, enfim, portanto, isso é para vós pedir um bocadinho de paciência, espero não ter gostado chato e espero que gostem daquilo que vão ver. Ok, isso foi o curso de imprensa que foi criado para uma água, que é cristalina, ela que está aqui no canto direito, e foi criado propositadamente para o dia 5 de junho, aqui no Dia Mundial do Ambiente, e quisemos dar uma mensagem para as pessoas não desperdiçar água. Em Angola, na zona de Benguela, no norte, muito famosa por causa dos flamingos, daí temos utilizado os flamingos e ter feito esse efeito de água correr pelo cano baixo. Além do anúncio de imprensa, isso foram feitos também para determinados bares, uns autocolantes, que foram postos nos lavalões. E, então, o efeito era extremamente impactante. Desculpem. Ok. Mesma campanha, dessa vez com o símbolo nacional, que são as palancas, a palanca negra, o mesmo efeito, não desperdiçado com o planeta, 5 de junho, e a Mundial do Ambiente. E, agora, ok. Se estivéssemos aí em Portugal, provavelmente, em vez de termos aí uma palanca, tínhamos um labrador. Isso foi para o lançamento da classe GL, da Mercedes. E isso foi para o lançamento do GeoCapa. Foram quatro anúncios de imprensa. A única coisa que mudava era o Becgarado. O conceito era tão simples como que é. Com essa cara, tu podes ter a casa onde quiseres, porque permite viajar para todo o terreno, com todas as possibilidades. E, depois, o lançamento do Bola. A Bola, a edição do Bola. Também foi um filme, uma série de anúncios de imprensas, todas com o mesmo conceito, quem sabe ler a Bola. E, então, eram sempre posições do jogador de futebol, agora a dar-lhe com a cabeça, agora a dar um pontapé de bicicleta, mas sempre com o jornal do Bola na Mão. Foi feito também com um filme de televisão, muito engraçado. E teve bastante impacto para essas coisas. Deveria ter mais ainda no seu de imprensa para mostrar, mas, como vos disse, não tive tempo para poder incluir-o nessa desapresentação. Entretanto, aquilo que vos vou mostrar a seguir é uma campanha que fizemos para a Direção Nacional de Ação e Trânsito. Em Angola, morrem diariamente cerca de 10 a 12 pessoas por dia por acidente de viação. É uma coisa inacreditável. E acredito em que, viajando lá, andando lá de cá, uma pessoa acaba a pensar que, de fato, afinal, não são assim tantos aqueles que morrem, porque podiam morrer muito mais. Isso devido, infelizmente, ao tipo de estrada que existe e, principalmente, porque as pessoas não têm ainda um civismo quando conduzem. Enfim, o fato é que é um problema enorme, um problema gigante. Nós, de alguma forma, tentávamos passar uma mensagem que chamasse a atenção. Já tinha feito várias campanhas para a civilização rodoviária, aqui em Portugal, em várias agências, na Yang, na Comissija, etc. Garanto-vos que é sempre muito, muito difícil quando nos deparamos com esse tipo de comunicação, porque nunca sabemos muito bem como é que deveríamos pegar, da que forma, etc. Esta madrugada, um homem de 25 anos não teve nenhum acidente quando saía de um bar onde tinha estado com os amigos. Tudo se passou muito rapidamente, pois, quando saiu do local, disse que não estava em condições de levar o veículo, tendo-o deixado no parque de estacionamento do referido bar. Cumpra as regras de segurança na estrada e dê uma boa notícia ao país. Segurança rodoviária. Todos somos responsáveis. É isso que esta profissão nos permite. Nos permite, de facto, poder viajar longe, poder fazer com que as marcas não se acompanhem de viajar longe e divertirmos, acima de tudo, divertirmos com tudo isso. A todos os vossos agradecemos e agradecemos a paciência que tiveram para ver uma apresentação feita a correr entre um aeroporto e um avião e desejo-vos a todos uma boa viagem. Aplausos 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 Aplausos